Após parte dessa pista aqui ceder, na avenida onde nós estamos, Avenida Senador Raimundo Parente, a Semif interditou o local. Isso porque uma erosão aconteceu ali. De acordo com a Prefeitura, a ocorrência foi registrada após a forte chuva de quarta-feira. Essa avenida, então, faz ligação com a Avenida Torquato Tapajós, que é uma das principais aqui da cidade de Manaus. A Prefeitura informou que a estrutura da drenagem construída na via rompeu, afetando, então, os tabuleiros e fazendo a pista afundar. No local, a Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciou as obras de forma emergencial para conter a estrutura de drenagem, chamada de Gabião, então, e construir, então, uma nova ponte. De acordo com a Prefeitura, uma empresa será contratada para realizar o trabalho. Como a gente pode ver ali nas imagens, a estrutura da ponte foi totalmente danificada. Por isso, a área vai precisar ser demolida. Ainda nessa quinta-feira, a pista aqui, a avenida, foi isolada, então, com tapumes. Técnicos das concessionárias de energia elétrica, de água e também de telefonias estiveram aqui no local para acompanhar a movimentação, já que as tubulações dessas empresas passam por aqui também. Agora, a gente espera que a Seminf faça realmente um trabalho rápido para que os moradores do entorno possam voltar a utilizar a via que liga a Torquato Tapajós e que, então, seja controlada essa erosão para que os moradores, então, tenham segurança, já que a gente percebe que a infraestrutura foi extremamente abalada. Então, mais uma vez, a gente espera que a Seminf faça um trabalho rápido para atender esses moradores. 776. E a mantra, a senhora tem alta solução para a ser maisinhada, Obrigado.